Música Durante o protesto houve depredação dos patrimônios público e privado. Agências bancárias, lojas e até supermercados foram invadidos por grupos menores que estavam infiltrados na manifestação. A repórter Lícia Manjavac e o cinegrafista Jefferson Barbosa acompanharam tudo de perto. Quatro horas da tarde, horário em que centenas de manifestantes se reuniram na avenida Francisco Glicério em Campinas. Balões brancos foram soltos, representando que tudo o que o grupo queria era paz. Mas pouco tempo depois, quando a passeata tinha apenas começado, vândalos infiltrados entre os manifestantes começaram a causar problemas em frente à prefeitura. Aparentemente, interessados apenas em causar destruição. Eles jogaram pedras por todos os lados. Dezenas de janelas foram atingidas, vidros estilhaçados. Muitos usaram camisetas para cobrir os rostos. Um deles, não contente com toda a destruição, chutou o vidro e ficou gravemente ferido. Ações como estas foram criticadas pelos manifestantes, que queriam ato pacífico. Nós apenas queremos ter voz para chegar para os políticos e dizerem, chega, a situação realmente acabou. Quando a tropa de choque da polícia militar chegou, os vândalos se afastaram da prefeitura e começaram a atacar comércios. Eles atearam fogo neste mercado. Um homem se feriu e teve que ser socorrido pelo SAMU. Do lado de dentro, funcionários tentavam apagar as chamas, que destruíram muita mercadoria. O bando ateou fogo até em latas de lixo e nesta loja de noivas. Praticamente todos os vestidos foram queimados. Agências bancárias também foram atacadas e ficaram completamente danificadas. Já são mais de três horas de manifestação e as ruas continuam nesse jeito. Olha só, os policiais militares fazem uma barreira aqui nessa rua ao lado da prefeitura. Eles jogam bombas na direção dessas pessoas que na verdade não são manifestantes. São vândalos que se separaram dos manifestantes e insistem em estragar a cidade e atacar a prefeitura de Campinas. De acordo com a polícia, oito pessoas foram presas por vandalismo e saques. E os repórteres Wilson Esmanhoto e Eliette Zanotti também acompanharam o tumulto na prefeitura de Campinas. Além das cenas de vandalismo, eles puderam registrar a decepção de quem buscava um movimento pacífico. A cada explosão, uma correria. Este estudante foi atingido por uma bala de borracha. Eu vivo também para um mundo melhor. Esse não é um mundo melhor. Na Avenida Anchieta, tudo o que viam pela frente destruíam. Orelhão, semáforo, placas de sinalização foram arrancadas. O cano, aproveitado para soltar rosões contra os policiais. O bando de delinquentes arrancava as pedras das calçadas para jogar contra a porta da garagem da prefeitura. Dentro, estavam ambulâncias do SAMU socorrendo os GMs feridos. Manifestantes pacifistas até tentaram contê-los, sem resultado. Sem vandalismo! Sem vandalismo! No momento de trégua, a ambulância sai com um dos feridos, mas não consegue passar. Eles então chutam, tentam quebrar os vidros e tombar a viatura. Desesperado, o motorista consegue sair do meio deles. Nas lojas, um pouco acima, é possível ver vários vândalos tentando arrombar as portas. O supermercado, próximo à prefeitura, é saqueado. Eles entram e saem com produtos, a maioria bebidas. O corpo de bombeiros foi chamado. Além de destruir a agência bancária, eles atearam fogo na entrada do banco e na rua. A loja de vestidos de noiva também foi totalmente destruída. Os vizinhos e a polícia retiraram o que sobrou. Além do rastro de destruição, os delinquentes deixaram um monte de pedras no meio da rua. Ao lado, um saco usado para o transporte. Essa mulher, que acabou de sair do hospital, fica impressionada com o que vê. No meu tempo fazia manifestação, mas não era assim quebrando as coisas. Assim, eles não conseguem nada. No passo, canos, paus, inúmeras pedras, pedaços de lixeiras e garrafas. Parte do que foi arremessado contra os policiais. Para se ter uma ideia do tamanho da violência, além das pedras, pedaços de concreto como este foram arremessados aqui nos vidros blindados da prefeitura, que acabaram se tornando um mosaico. No final da noite, estes jovens falam da decepção de ter tantos vândalos infiltrados no meio de uma iniciativa que tinha tudo para ser um sucesso. O povo realmente está saindo às ruas para fazer um negócio bonito. Só que virou vandalismo isso aqui, cara. Dessa vez, realmente não foi a polícia que começou. Quem começou foram os manifestantes. A gente encontrou seis, sete pessoas jogando rojão, bomba, pedra em direção aos policiais. Quem teve que ir embora mais cedo por causa das ações criminosas, deixou a mensagem nessa grade. Um grande mural acabou se formando. E hoje foi dia de limpar a sujeira, avaliar os estragos e contabilizar os prejuízos em Campinas. Os cenais da violência ficaram estampados em vários pontos da cidade. As cenas de destruição deixaram claro muita gente desapontada. Doze horas depois do protesto, as marcas do vandalismo não passaram despercebidas pela população. Muita gente parou para ver e registrar os danos causados no patrimônio público e no comércio central. A maioria ficou assustada com as imagens. É triste. Não precisa fazer isso, né? Não pode fazer umas coisas dessas, né? Tem que resolver tudo em paz, né? As marcas da destruição estavam espalhadas no entorno do Palácio dos Jequitibás. Os vidros estilhaçados eram incontáveis. Também havia manchas de sangue no chão e de tintas nas paredes. Os funcionários da limpeza tentavam colocar em ordem o prédio da prefeitura. Eles precisaram usar máscaras para se proteger do cheiro de gás de pimenta, que ainda era sentido no local. As pedras usadas nos ataques deixaram a calçada cheia de falhas. Os prejuízos ainda estão sendo calculados, mas a estimativa da administração é de que os danos somem 500 mil reais. Helena participou do manifesto e retornou hoje ao centro para conferir os estragos causados pelos baderneiros. Foi bom até um certo ponto, mas faltou foco nessa manifestação. Faltou todos unidos por uma causa única e não cada um protestando sobre coisas diferentes. No comércio, as agências bancárias também foram alvo das depredações. Esta loja de informática e idiomas, que fica na Avenida Anchieta, foi invadida e saqueada. As grades foram arrancadas, as cortinas queimadas e os monitores roubados. Tem grade, tem tudo e mesmo assim não conteve. Eles conseguiram entrar e ainda fizeram estrago aqui embaixo. A gente não imaginava mesmo. Com tantos vidros quebrados, começou a faltar matéria-prima para atender a demanda de consertos. Não tem vidro no mercado para atender todo mundo. Não só aqui, em toda a região, São Paulo, todo lugar está complicado. Os atos de vandalismo ficaram marcados também no transporte público. A depredação da frota fez com que menos veículos fossem disponibilizados à população. Segundo o levantamento da Transurc, 17 ônibus foram danificados com pedradas, que atingiram portas, janelas e parabrisa. Nos corredores ainda estão os estilhaços e o objeto lançado pelos manifestantes. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido dentro dos coletivos. Em entrevista coletiva hoje de manhã, o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, preferiu não atacar o ato público, mas considerou irresponsável o radicalismo de parte dos integrantes do movimento. Uma minoria, mas minoria nem sempre quer dizer pouca gente. Ontem essa minoria foi de muitas pessoas, né? Eu não encaro como manifestantes. Vieram realmente em busca da destruição. Jonas afirmou que vai buscar recursos para o transporte público sem tirar verbas da educação e saúde. Não será mexido em nenhum recurso dessas duas áreas. No próximo bloco, as manifestações em outras cidades aqui da nossa região. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti